A confusão do dia. Qual é a confusão do dia? PT e PL podem se unir em algumas coligações regionais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O movimento, obviamente, criou rusgas em alguns integrantes da sigla. Há conversa entre os dois partidos para dividir palanques em estados como Ceará, Maranhão e Bahia. No Ceará, o deputado Júnior Mano discute uma aliança com o petista Júlio César Filho, que é pré-candidato à prefeitura de Maracanau, a quarta maior cidade do estado. Em Juazeiro do Norte, o Yuri do Paredão, recém-expulso do PL, discute uma aliança com o PT de Rodrigo de Freitas, de Elmano de Freitas, perdão. No Maranhão, o presidente da sigla, Sebastião do Maranhãozinho, aquele que foi alvo de uma ação da Polícia Federal, pode subir, Freitas, por favor, discute uma aliança com o Duarte Júnior, que é do PSB. Então, não, gente, deixa eu corrigir aqui, não é Sebastião, é Josimar do Maranhãozinho, não é Sebastião, é Josimar, me perdoe. Então, lá no Maranhão, há uma discussão sobre essa possível aliança que envolveria PP, olha só, uma aliança para a capital do estado, São Luís, PP de Valdemar Costa Neto, PP de Ciro Nogueira, perdão, PL de Valdemar Costa Neto, PDT de Ciro Gomes, o PSB de Flávio Dino e o PT de Lula. Olha a salada, só para a gente, né, só para a gente recapitular, PP, PL, PDT, PSB e PT, quer dizer, uma coisa maluca, né? E o Valdemar da Costa Neto, né, já foi para as redes sociais e dizer basicamente o seguinte, olha, nananina não, não vai ter coligação com o PT em 2024. Gente, vamos lá, agora vamos fazer, só para a gente entender um pouco esse problema todo, e aí eu quero que a gente, quero que vocês entendam, né, um pouco sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar nos bastidores, deixa eu conversar com o deputado federal Bibo Nunes, né, que é integrante do PL lá no Rio Grande do Sul, ele já está com a gente, está aí nosso grande Bibo Nunes, né? O deputado Bibo Nunes vive falando na trincheira da Câmara, né, como ele fala, que o plenário da Câmara é o seu ringue de batalha, então ele sempre fala sobre isso. E pelo que eu estou vendo, deputado, vai ser também uma batalha para alguns integrantes do PL fazerem algumas coligações com o PT e alguns estados. Não é um processo fácil, porque isso enfrenta, né, você tem uma resistência de vários integrantes do partido, como o senhor e a ala bolsonarista. Boa tarde para você, obrigado pela presença. Como é que o senhor enxerga a possibilidade de alguns integrantes do PL de fazerem coligação justo com o PT em algumas regiões do país? Boa tarde, deputado. Boa tarde, uma honra estar participando aí do meio-dia do antagonista. Eu não vejo a menor possibilidade. Eu sou contra o radicalismo, mas nesse caso não chega a ser radicalismo. Nesse caso, é o mínimo de coerência. Como é que eu vou permitir coligação com o PT? PT que é tudo que nós pensamos contrário. O PT, por exemplo, também que estão falando aí. O PT é um puxadinho do PT. O PT, que é o responsável, entrou com o pedido de inelegibilidade de Bolsonaro. Não tem como. Eu acho bem mais fácil. Quem quiser coligar em Capital, Maranhão, Pará, Ceará, onde for, quiser coligar com partidos de esquerda, Eu prefiro a expulsão deles do partido do que mesmo com a chance de vencer a eleição. Não podemos vencer aliados com partidos que representam o caos, o retrocesso para o Brasil. Em hipótese alguma, é melhor perder. Saber perder é uma grande vitória. Agora, vencer com aliados que não tem nada a ver, fisiologismo puro, deixar de lado os interesses do partido, os interesses do Brasil, a maneira como pensam os de direita? Não. Seria vender a alma ao diabo. E eu jamais faço isso. E vai ser difícil me aturar no partido, se fizer coligação. Em qualquer lugar. E ontem mesmo, eu falei com o presidente Bolsonaro, onde eu coloquei nas redes sociais, que eu sou totalmente contrário a qualquer coligação com o PDT. Foi quem propôs a ação de inelegibilidade. Porque eu sei que tem deputados do PL que querem coligar com o PDT. Em hipótese alguma, em hipótese alguma, vão ter que passar por cima quase que do meu cadáver. Agora, deputado, deixa eu só fazer uma boa provocação, no bom sentido. É que nós sabemos ali que dentro do PL, temos ali, em torno de 70 deputados, que são deputados mais aliados ao ex-presidente da República, e temos 20 ali, no máximo 30, que são os deputados mais fisiológicos. Aqueles deputados que aceitam coligação, como, por exemplo, essa do PT. Inclusive, existe essa conversa, que eu acho que ela é muito simbólica lá em São Luís, do Josimar do Maranhãozinho com o Duarte Jume. O Josimar, que foi alvo da Polícia Federal, etc, etc, etc. E algo que a gente sempre fala na Câmara, deputado, é que o PL, no momento em que ainda aceita esses deputados, que são mais fisiológicos, ele corre o risco de criar esse tipo de constrangimento para os deputados mais ideológicos, como o senhor, a Carla, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, enfim, os deputados que são os bolsonaristas raiz. O sotaque do Bolsonaro, desde 2018, passou pelo PSL, passou pela União Brasil e agora está no PL. Aí eu lhe pergunto, não faz sentido a bancada bolsonarista pressionar o Valdemar Costaneto a que ele, de fato, adote uma providência? Eu falo, presidente, não faz sentido um partido desse tamanho, que tornou-se grande, por causa do Jair Bolsonaro, de ficar com dois pés em canoas distintas, um pé numa canoa do PT e outro pé na canoa do PL. Não faz sentido essa pressão? Quer dizer, a bancada bolsonarista não podia também pressionar o Valdemar a tomar uma posição coerente de uma vez por todas? Sem dúvida. Eu estarei falando isso na tribuna da Câmara, dizendo publicamente que sou contra a coligação com PT, PDT, PSOL, PCdoB, e vou pedir para que o partido, o Diretório Nacional do Partido, emita uma nota onde será proibida a coligação em todo o Brasil com esses partidos. Vou propor isso aí e acho difícil não ganhar, porque senão será um partido fisiológico e eu estou pela causa. Eu sou o direito à raiz, eu estou pelo Brasil, não admito e vão ter que me aturar que eu sou de combate. A saída do Bolsonaro, do PSL, aquele grupo, começou comigo. Na legislatura passada, eu fui o deputado mais suspenso do Brasil, porque eu comecei a briga com o presidente do PSL, fui suspenso, depois veio Bolsonaro e mais 17 deputados. Então, como eu digo, no meu ringue, eu fico calmo no campo de batalha, eu fico bem tranquilo na guerra. Então, a guerra para mim não é problema, se eu estiver com a razão. E quando eu estou com a razão, eu tenho sangue espartano, 300 de esparta contra 100 mil persas. Morremos no primeiro momento, mas depois venceremos, mas jamais vendendo nossa honra e nossa dignidade. Inadmissível, vou propor da tribuna para que o PL emita uma nota, vendo ser contrário a coligações com esses partidos. E o deputado do PL, que for favorável, por favor, a porta está aberta, saiam, tenham a dignidade, tem que ter dignidade para isso. E também tem que ser coerente. Como é que vai estar apoiando o Lula, apoiando o Flávio Dino, esse pessoal todo, estando no PL? Sinto muito. É honra, caráter, dignidade que temos que manter e promover na política. Então, tenho certeza que aqui tem um combatente contra a aliança. Eu até fico sem jeito em ter que falar isso, porque isso aí não precisaria nem falar. Isso é o mínimo da lógica. E quem pensa diferente, por favor, vai embora. É, porque é algo muito incoerente, né, quando você fala de dois partidos tão antagônicos. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, fez uma publicação agora há pouco no Twitter. Ô, Freitas, dá para colocar aí, por gentileza, a publicação no Twitter, que eu queria um comentário do Bibo sobre isso. Segundo, Valdemar Costa Neto, que fique bem claro, dois pontos. Não existe nenhuma hipótese de coligação com o PT. Somos oposição e assim seguiremos. O Partido Liberal valoriza a família, a liberdade de expressão e sentimos orgulho do nosso país quando ouvimos o hino nacional. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do país. Volta para cá de novo, Freitas, porque aí eu vou entrar em outra provocação, para a gente encerrar essa ação, deputado, no bom sentido. É o seguinte, nos bastidores da Câmara, nós sabemos muito bem que o Valdemar Costa Neto, ele tem essa postura híbrida. Uma coisa é o discurso para a CLAC, uma coisa é o discurso para o povo, outra coisa é o que se discute lá dentro. E aí você tem, por exemplo, alguns deputados como o próprio Otney Cortes, que é o líder da bancada do PL na Câmara, que ele tenta, de novo, conversar com os dois mundos. O mundo daquele deputado mais fisiológico, que ele entende, não, porque esse deputado depende de emenda, depende do apoio do governo federal. E, ao mesmo tempo, ele quer conversar com o deputado ideológico, com o deputado de princípio. E aí, não fica uma coisa muito incoerente, deputado, o presidente do partido falar uma coisa publicamente, mas não ter pulso, não ter um gesto humano, não ter um gesto de firmeza, de falar, gente, olha, vamos parar com essa palhaçada de uma vez por todas, porque eu não quero ficar fazendo um jogo duplo o tempo todo? Sim. Eu postei ontem a respeito disto. Você deve ter recebido meu post. Esse post eu coloquei especial por Valdemar da Costa Neto, enviei também para o Altineu, que é líder. Eu sou vice-líder do PL. Dizendo que não só o PT, o PDT, que tem muita gente que quer aliança com o PDT, mas em hipótese alguma. Em hipótese alguma, eu mandei também esse post que você recebeu para o presidente Bolsonaro, e ele concordou comigo. Estamos juntos. Não podemos coligar em lugar algum. Cidade com 3 mil habitantes não coliga. É uma questão de postura. É uma questão de dignidade e de honra. É uma questão de mostrar que temos que moralizar a política. Chega de fisiologismo. Chega de interesses. Ah, mas o deputado tal tem os antigos do PDT que apoiam ele. Não me interessa. Então fique lá no PDT. Se veio para o PL, um partido de direita, não tem que estar coligando com partidos de esquerda. E o PDT é um partido aliado. É um puxado do PT. Vou deixar isso bem claro. O presidente Valdemar já recebeu meu post. Já mandei para vários lugares. E faço questão de divulgar. E falarei também na tribuna da Câmara e na reunião dos deputados. Quem quiser apoiar ou coligar com o PDT, PCdoB, PSOL, o que seja, vá para fora do partido. Esta é a lógica. É a lógica. E a maioria dos meus colegas concordam comigo. Não tenho a menor dúvida. Ou tem coerência. Ou demonstra seriedade. Demonstra que quer melhorar esse país. Que quer uma política séria. Então, os interesses do Brasil têm que, no mínimo, mostrar que é coerente dentro do seu próprio partido. Se não se desmoraliza. Deputado, quase que saiu ali um vá ao raio que o parta. Eu senti que o senhor teve que segurar um pouco a emoção no meio do comentário. Não, mas não saiu nada fora do normal, né? Nada fora do normal. Não saiu nada. Não, sem segurar. A única coisa fora do normal é essa tentativa de aliança de PT com o PL em algumas situações específicas. Não, não dá. E se acharem que eu estou errado, me mandem para fora. Se acharem que eu sou errado, me mandem para fora. Porque eu estou dentro da minha coerência. Eu me elegi com um partido que é de direita. Um partido que não aceita o PT. O PT que tem um presidente da República hoje que se diz orgulhoso quando chamam ele de comunista. Não tem como. É impossível. Como é que vai coligar com o PT? O PT que propôs a ação para a inelegibilidade de Bolsonaro. Não tem como. Como é que alguém vai ter coragem de defender uma aliança com o PDT e PT? Não tem como. Deputado, o próprio PT na resolução divulgada na semana passada proibiu qualquer coligação com algum parlamentar político que apoiou de forma clara e cristalina o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Vai ser no coerente. Vai ser no coerente, PT. É isso. Que o PDT faça o mesmo. Deputado Bruno Mendes, muito obrigado pela atenção, obrigado pela conversa. Uma boa segunda-feira pro senhor. E essa semana, a semana mais curta, né? Então, você já está em Brasília ou você já está em Porto Alegre ainda? Não. Eu viajo daqui a pouquinho, chego em Brasília. E amanhã, eu pretendia, talvez quarta, não tem exceção, porque se tivesse, eu iria usar o meu casaco, que é a bandeira do Brasil que todos conhecem, exaltando mais uma vez o amor ao Brasil, amor à pátria, amor à seriedade, à honestidade e respeito ao país no 7 de setembro. Muito obrigado. Foi uma honra. Obrigado.